Chama-me, conta-me, diz Como vai-me sua vida? Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu E seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão e você está versada Disfarça em mim que esse outro se faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Conhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar O que eu nunca me esqueci Mas eu nunca me esqueci Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão E você está versada Me faz em mim que esse outro se faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje nunca mais te amo Pelo menos vou me saber Quero ter você aqui Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim